William C. Klan foi a pessoa que teve uma ideia que revolucionou o século XX. Era 1920. Chicago era o centro da manufatura de carne dos Estados Unidos. Todas as carnes do país passavam pelos açougues de lá. William C. Klan era um gerente de uma fábrica de carro e ele era uma pessoa muito curiosa, adorava novas ideias. E um amigo dele, anônimo, falou pra ele que em um açougue de Chicago estava tendo um processo revolucionário de trabalho lá dentro. As pessoas estavam trabalhando lá de uma forma diferente e estavam dando bons resultados no açougue. E o William, muito curioso, foi até esse açougue pra saber o que estava acontecendo. Chegou até o açougue, ele percebeu que os porcos entravam no açougue junto de uma corrente. O porco ia pendurado na corrente, passando devagarinho, por funcionário e por funcionário. E cada funcionário tinha uma função específica naquele porco. Um funcionário ficava só com a pata, cortando, o outro só com o joelho e por aí vai. Ele percebeu que ali existia uma linha de desmontagem padronizada. E na mesma hora ele pensou, se eu levar isso pro meu chefe na minha fábrica de carro, de uma forma diferente, se eu mudar, em vez de ser uma linha de desmontagem, vai ser uma linha de montagem de carro padronizada. Na mesma hora ele foi até o chefe dele, falou super empolgado a ideia pro chefe, e o chefe adorou aquela ideia. O nome do chefe dele era Henry Ford. Você conhece? Dois anos depois, Henry Ford já estava produzindo carros em menos de 90 minutos. Desde que fossem pretos. Porque o preto era a tinta de secar de mais rápida. Com isso, Ford baixou os preços do carro absurdamente e conseguiu popularizar os carros no mundo. E aí, como é que a gente pode trazer essa história pras nossas startups? Esse processo que o William e o Ford executou foi super importante e a gente deve usar nossas startups hoje. Que é o processo de ser repetível. Usar nosso processo de uma startup, processo de produção de uma startup de uma forma repetível. Pra que você ache níveis de escalabilidade maior em sua startup. A cereja do bolo de uma startup é a escalabilidade. E aí, como é que você ache níveis de escalabilidade? E aí, como é que você ache níveis de escalabilidade? E aí, como é que você ache níveis de escalabilidade? E aí, como é que você ache níveis de escalabilidade? E aí, como é que você ache níveis de escalabilidade? E aí, como é que você ache níveis de escalabilidade?